Galera, a gente tá aqui no hotel em Araraquara e houve uma movimentação, um barulheiro e pra mim era barulho normal assim de hotel, às vezes piso, pisada mais forte, às vezes a pessoa joga a mala no chão. E aí me passaram aqui, que tem um rapaz despido, totalmente nu, no andar de cima, falando que tá vendo cobra pelo quarto e ele tá arregaçando o quarto ali, pô. Tá quebrando tudo. A polícia e o Samu disse que já chegou aqui e eu tô aguardando mais informações. Venho passar pra vocês fofoqueiros de plantão, mas por enquanto é isso, tem um cara pelado quebrando o quarto aqui em cima.